Estou gravando esse vídeo aqui para avisar que o vídeo já foi corrigido, tá bom? E já está fazendo o upload, já foi editado, já está fazendo o upload e nós só dependemos da velocidade da internet, que não está muito boa. Mas em no máximo duas horas o vídeo vai ser postado. Agora é um 10h40 por aí, lá por meia-noite e 40h o vídeo vai estar no ar. Então, hoje é sabadão, aguenta aí para assistir o vídeo que está legal demais. O vídeo, galera, que eu postei, que foi postado em torno das 7h, sobre a gravidade lunar, foi removido para que possa ser consertado e assim nós estamos fazendo um novo re-upload e aquele vídeo vai ser excluído. A galera está perguntando bastante isso. Com nós não tem horário aqui não, nós ficamos até umas 3, 4 da manhã, se for possível, para postar vídeo. Já vou avisando que segunda-feira tem um vídeo especial com um projeto muito legal e com um recadinho massa. E eu acho que eu vou postar um vídeo domingo, agora com um projetinho eletrônico top pra caramba, eu falo no diminutivo, mas não tem nada a ver, esses projetos são sempre muito legais. Eu sei que vocês adoram projetar e, cara, falar de eletrônica, projetos assim, pra mim, é nostalgia, é uma aventura, é divertido pra caramba. Eu vivo com isso, cara, eu nasci pra fazer isso. E eu sei que muitos de vocês aí também nasceram e muito obrigado por estar dando a oportunidade pra compartilhar o conhecimento. Então bora sempre continuar aprendendo, não vamos desistir na frente de uma dificuldade e sempre superar ela, tá galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.